Não tinha explicação, cara. Não tinha, não tinha, não tinha, não tinha explicação. Não tinha explicação. E aí eu escutei e chamou aí 30 pessoas. Eu cheguei a vomitar. Eu digo, meu Deus, cara, como é que morreu 30 pessoas, cara? E aí começou a rádio, aumentava as pessoas, aumentava as pessoas. E aí aparecia CDN e boate e coisa. E eu digo, meu Deus, cara, não sei, o que é isso, cara? O que é isso, o que é isso? E eu não sabia o que fazer, cara. Não tinha, eu não... Aí o meu pai estava na praia, eu liguei para ele e disse, Pai, me diga alguma coisa e tal. Ele disse, cara, o que é que eu faço? Eu estou aqui. Eu disse, vem para cá, eu não sei o que fazer, eu não sabia. Sabe quando tu não tem, quem tu pedir? E tu, eu, cara, quem tinha que ser o cara, velho? Tipo, eu tinha que resolver e eu não sabia resolver. E... Não tem explicação isso aí. Querem me prender, eu me prendo, eu estou cansado, cara. Eu sei que perderam gente e tal. E os caras, eu perdi um monte de amigo, cara. Eu perdi funcionário, vocês acham que eu não tinha amigo lá? Que eu não tinha, que eu não acham que eu ia fazer uma coisa dessa, cara. Eu acho que o Marcelo ia tentar apagar um troço. Se ele quisesse matar alguém, cara. Sabe? Desculpa. Eu acho que o Luciano, cara, eu não ia fazer isso, meu. E não é fingimento, cara, eu não aguento mais, cara. Eu estava tremendo, cara, eu não sabia. Eu estava sem ar, eu tive que ir lá pegar a área para dar esse depoimento. Ela vem aqui e mostra a minha banda e mostra a minha banda. E os guri da banda ficam me mandando, cara, qual é que é a dança mulher? Eu não sei mais o que fazer. Querem me prender. O que eu vou fazer, cara? Entendeu? Eu não quis isso, eu não escolhi isso. Eu estou... Desculpa, desculpa de coração. Porque eu tenho que me conter, mas não tenho mais. Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais. Cara, hoje eu sou pai. Eu sou pai. E eu sei que as minhas filhas um dia vão ir. Eu disse, me leva na delegacia. Eu disse, me leva na delegacia. Aí, na descida, tinha um gol, me levaram na delegacia. Cheguei lá, me apresentei na delegacia. E disse... E disse... Eu disse... Grava, 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 grava. Não, mas eu não sei o que que deu, cara. Grava. Grava. O que aconteceu, filho? Eu acreditava. Eu acreditava nas imagens que a gente via, que não paravam de chegar imagens de celular. E eu me deparei com uma das piores coisas que eu vi na minha vida, que era uma pessoa. Esse elemento pirotécnico, esse sputnik que foi jogado, ele era um elemento para ser jogado ao ar livre. Queria que o Brasil precise... E aí E aí E aí Era de madrugada. Eu lembro que a Simone Miller, que era a chefe de reportagem, me ligou. Eram umas 13 e meia, talvez. 13 e pouco da manhã, assim. E me ligou e disse, Gabi, teve um incêndio numa boate em Santa Maria. E tu tem que vir para a TV. Tu vai para Santa Maria. Tá. Daí eu, tá, mas como assim que incêndio? A gente tem um... As informações estão chegando. A gente tem aqui que são quatro mortos. Os meus pais só souberam que eu estava em Santa Maria quando eles me viram depois na cobertura. E aí eu comecei a olhar os sites de notícias, as agências, e aí eu tive noção de que era algo muito, muito grande. Eu me arrepio, assim, só de lembrar. E eu peguei minhas coisas, eu não liguei para a redação, eu simplesmente fui. Porque eu sabia que, numa situação como essa, toda a equipe precisa se envolver, né? E as pessoas começaram a chegar na TV sem serem chamadas, porque era tão grande aquilo. Quando eu vi, a TV estava cheia. E eu lembro, assim, a gente foi sem saber nada, como que era, onde é que era, a gente foi. Simplesmente entramos no carro e nós fomos. A cada quilômetro que rodava, aumentava o número de uma pessoa morta. Então, era assim, saímos de Porto Alegre com quatro, cinco mortos, depois eram nove mortos, depois eram onze mortos, depois eram vinte mortos, depois eram trinta mortos e aquilo não acabava. Não estava acreditando no que estava acontecendo. Era uma coisa muito estranha, uma coisa... Não sei nem explicar o sentimento, eu estava impactada com o que eu estava ouvindo, assim. Imaginando o que eu ia encontrar lá. Chegando em Santa Maria, nós fomos uma das primeiras equipes de televisão a entrar na cidade. Eu falei, vamos para o Farrezão. Farrezão é o ginásio, onde já se tinham alguns corpos que estavam sendo levados para lá. Mas, principalmente, as informações estavam lá. E aí, eu me deparei com uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, que era uma pessoa com uma proxeta, que era da prefeitura, e ela lia os nomes das pessoas que tinham morrido. E aí, tinha uma fila de mães. Uma fila de mães. Era muita gente, muita gente, muita gente. Aí, falava, João da Silva. Aí, a mãe desmaiava. Foi o quê? Desmaiava. Horrível. Rua Bolzão Martim, Michele Pereira do Santo, Franciele Andrade, William da Silva, Lucas Calduro Perransone, Thiago Vinícius Pereira da Silva, Maurício Dornelis Piccolo. Na verdade, eu não estou acreditando ainda, sabe? Eu estou em choque ainda. Eu acho que parece que eu estou vivendo um pesadelo e que amanhã eu vou acordar e ele vai estar na minha frente dizendo que ele está bem. Ele era muito carinhoso, preocupado, cuidava de tudo, estudioso, organizado com tudo. A notícia que os seus filhos tinham morrido, eu disse que eu não quero ter isso, porque isso é além. Naquele momento, para mim, aquilo era além da notícia. Botei essa força, mas com certeza... Eu tive a missão de ficar em Porto Alegre. Eu fiquei lá na redenção. Então, a gente ficou com uma unidade móvel o dia inteiro lá. E a gente ficou acompanhando a chegada dos helicópteros, trazendo os pacientes. Essa moça é sua filha, né? Essa é a Angélica, então. Ela está indo para Porto Alegre? É como eu estava falando. Está sendo removido, então, para o Hospital de Clínicas em Porto Alegre, né? Onde tem uma equipe médica especializada e ali também equipamentos maiores, né? Então, a gente está na expectativa, assim, que vai dar tudo certo. Como é que é o estado de saúde dela nesse momento? Segundo, assim, a médica, o estado dela é estável, né? Nem eles, assim, têm um quadro clínico, assim, tão claro em relação a isso. Eu me lembro que os primeiros pacientes iam direto ali para o hospital de pronto-socorro. E depois alguns outros foram para outros hospitais aqui da capital. Um avião com sete feridos na tragédia em Santa Maria pousou por volta das cinco horas da madrugada no aeroporto Salgado Filho aqui na capital. E cerca de 40 minutos depois, sete ambulâncias partiram com pacientes em direção aos hospitais. Todos os feridos trazidos para Porto Alegre estão em estado grave. Era o tempo inteiro, a gente ia lá, tenso. Aí nos avisavam, olha, está saindo agora. Mais um paciente aqui de Santa Maria vai chegar. Um helicóptero assim, assim, assado. Já eram aquelas ambulâncias, né? Todas estruturadas ali. E a gente ficava o tempo inteiro entrando ao vivo na programação para contar o que estava acontecendo. Eu me lembro que a gente ficava olhando para a TV, assim, para a transmissão ao vivo e a gente não acreditava nas imagens que a gente via. Não paravam de chegar imagens de celular, imagens da madrugada e a gente não conseguia entender o que estava acontecendo. Era algo, assim, muito fora da normalidade. Foi aqui que um dos bombeiros contou uma das histórias mais chocantes da tragédia. No celular de uma das vítimas, perdido dentro da boate, ele viu 104 ligações não atendidas. Música Em 2007, eu já tinha feito a cobertura da tragédia da TAM. Então eu já tinha feito uma cobertura de fogo, incêndio, aquela coisa dos familiares, trabalhar mais de 18 horas. Mas aquele dia foi algo assim, muito forte. Porque inclusive uma das nossas colegas, que estava ali trabalhando, correndo, tentando apurar, daqui a pouco ela descobriu que a prima dela estava lá. Vítimas são colocadas nas ambulâncias. No meio da intensa movimentação do SAMU e dos bombeiros em frente à boate, clientes passam atordoados. Alguns precisam de apoio. Muitos deitam no asfalto para se recuperar. Os poucos que se sentem melhor abamam quem ainda passa mal. Clientes tentam ajudar e usam a própria roupa para cobrir o rosto. Vítimas são retiradas. Do lado de fora, mais pessoas no chão. Todas parecem desacordadas. Do lado de fora, mais pessoas no chão. Do lado de fora, mais pessoas no chão. Do lado de fora, mais pessoas no chão. Eu fiquei quase duas semanas em Santa Maria, depois do dia da tragédia, participando da cobertura. E a primeira cena que eu vi, quando cheguei em Santa Maria, foi um congestionamento de carro fúneo. Entrando no cemitério da cidade, que fica um deles na entrada de Santa Maria. Aquilo foi um choque, né? Eu tinha começado a cobertura de longe, aqui em Porto Alegre. E esse foi o primeiro contato com a tragédia em loco que eu tive. E foi algo bastante impactante pra mim. A gente ficou com uma tarefa, eu acho que das mais difíceis naquele momento. Que era justamente fazer contato e conversar com as famílias das ritmas. Era uma abordagem delicada, sensível. Uma tarefa, como eu disse, muito difícil de fazer. Mas restou pra gente essa missão, digamos assim, e que de alguma forma eu me orgulho muito. Porque a gente teve a oportunidade, eu e o Cassius naquele momento, eu produzindo e editando as matérias e ele fazendo as reportagens. de dar a vida aquelas 242 mortes. Reconheci o corpo, deixei com a mãe lá, com o violão dele lá e tive que ir pra Porto Alegre. O cara do Gustavo foi transferido pro HPS de Porto Alegre. E falar os nomes deles, eu sinto a saudade muito, eu vou sentir muita saudade deles lá. Vontade é de gritar pra ela, volta, volta, eu quero te escutar, volta, eu quero sentir teu cheiro, tudo. Eu fui no carro dela, ali ela usava um creme no cabelo, comecei a cheirar, me passei em mim, assim, pra ver se eu ficava com aquele cheirinho dela, aquele perfume dele. Mesmo estando ali, eu não tava entendendo ainda o tamanho da tragédia que era, porque não tinha como entender. Eu vou realizar todos os sonhos do Vinicius. Eu vou fazer o Vinicius muito feliz, eu sei que ele vai ficar feliz comigo, tudo que ele tinha vontade de fazer, eu vou fazer. Aí a gente ficou ali, recebendo aquelas informações, e aí, de repente, meu telefone começou a tocar sem parar, já era rádio do interior de São Paulo, era o domingo legal me ligando, eu entrando ao vivo, por telefone, num primeiro momento. A gente fazia o que dava, a gente entrevistava o que tava acontecendo, daqui a pouco comecei a ver uma movimentação de caminhão, eram os caminhões do exército chegando pra acomodar os corpos das pessoas. E aquele ginásio começou a lotar, e dali a gente não conseguia sair mais. A gente consegue enxergar logo ali atrás, olha só, temos alguns caixões lá dispostos, e claro que os familiares ali estão em volta, momento de comoção, de tristeza ainda, a todo instante é o que a gente enxerga aqui dentro do Ginásio Municipal Desportivo. O velório coletivo foi organizado dentro do Ginásio Municipal. Os familiares depositaram flores em memória às vítimas. No velório, muitas pessoas de outras cidades gaúchas apareceram para trazer solidariedade. Eu tô me colocando no lugar das famílias, desses pais que perderam esses filhos. Uma coisa que me marcou muito também é que esse link, como nesse momento já não tinha mais calçado, porque a calçada estava tomada de pessoas na rua, de famílias e de jornalistas, e aí tinha um caminhão do exército, era o meu link, era um caminhão do link, eu, e tinha um caminhão do exército aqui. E aquele caminhão ficava ligado o tempo inteiro, o tempo inteiro ligado. E eu ficava assim, esse caminhão tá ligado pra levar energia pra dentro do Farrezão. Eu ficava falando isso pra mim o tempo inteiro. Esse caminhão tá ligado pra levar energia pra Farrezão, mas não é. Tinha um corpo lá dentro. Só que se eu parasse pra ver que tinha um corpo de pessoas ali dentro do meu lado, eu não ia conseguir fazer a entrada ao vinho. Segue a informação de que todos os corpos foram identificados. Exatamente, todos os corpos foram identificados e todos foram, à exceção de um, de um que ainda está no caminhão frigorífico ali, aguardando a família que vem, mas já está identificado, que venha para fazer o recebimento desse corpo. E era muito trabalho, era muito exaustivo. A gente trabalhava 14, 16, 18 horas por dia, atendendo o jornalismo do SBT pra levar, né, pras pessoas as informações que a gente apurava. E além de toda essa carga de trabalho exaustiva, do clima extremamente pesado e triste pela dor daquelas famílias que tinham perdido tanta gente, o calor de Santa Maria era uma coisa impressionante. Na segunda-feira de manhã, eles foram, alguém do SBT aqui, de Porto Alegre, foi na casa da minha mãe e mandaram uma mala. A minha mãe fez uma mala e colocou essa camisa que eu estou, e colocou e fez uma mala pequena pra mim, porque eu não sabia o que ia acontecer, ninguém sabia. Eu cheguei e tinha muita, muita, muita gente, assim, era muita imprensa, era muita gente ali naquela esquina da Kiss. A nossa equipe, tanto do jornalismo, quanto também a equipe técnica, foram muito eficientes naquele dia. Nós conseguimos, em poucas horas, organizar aquela cobertura com um link ao vivo lá de Santa Maria. Então a gente teve, né, uma cobertura ampla, levando aos telespectadores todas as primeiras informações e depois as atualizações. Aí eu fui no carro e me troquei dentro do carro. Troquei dentro do carro, eu coloquei essa camisa e me disseram a tua posição, aquela ali. Então eu fui na posição, olhei pra um lado, desse lado estava William Bonner, desse lado estava Ana Paula Padrão, que sempre foram referências no jornalismo pra todo mundo que é jornalista, e eu estava ali no meio. Gabriela, boa noite. Quais são as novidades nas investigações? Quatro homens tiveram hoje o pedido de prisão temporária decretada. Três deles já estão atrás das grades. Eu estou nesse momento que enfrente a boate, onde aconteceu a tragédia. Vejam só como está a calçada aqui da Casa Noturna. Muitas flores espalhadas. Durante toda a segunda-feira foi assim. Nestas imagens exclusivas do SBT, é possível ver o assistente de palco da banda, Luciano Bonilha, prestando depoimento à polícia. Ele foi preso durante o enterro de um amigo numa cidade próxima a Santa Maria. Junto com ele estava Marcelo dos Santos, vocalista do grupo Gurizada Fandangueira. Ele é suspeito de ter provocado um incêndio na boate. De acordo com testemunhas, tudo começou por volta das duas e meia da manhã, quando a banda se apresentava no palco. Foi aí que Marcelo usou um sinalizador. As faíscas atingiram o teto, que pegou fogo rapidamente. Desesperadas, as pessoas tentaram fugir. Os seguranças fecharam a saída, mas liberaram a passagem quando viram que era um incêndio. A banda Gurizada Fandangueira era conhecida na cidade. E segundo os próprios fãs, sempre fazia apresentações com fogo durante os shows, mesmo em lugares fechados, como a Boate Kiss. Eu lembro que depois da tragédia, a gente continuou indo a Santa Maria várias vezes, com uma frequência muito grande, para acompanhar vigílias dos pais, para acompanhar entrevistas coletivas. E o que eu percebi na cidade foi que havia uma tristeza muito grande e que se abateu sobre Santa Maria. A gente está se reunindo aqui para resgatar os nossos filhos que entraram na boate e não retornaram até hoje. Tem que ser por uma força maior, né, que estamos unindo aqui, para ver se há justiça. Às três horas da madrugada, no momento que o incêndio começou na Boate Kiss, os organizadores da vigília fizeram ainda mais barulho para relembrar um ano da tragédia. A gente vai dando a volta por cima, tentando, vai reconstruindo a vida, porque é difícil. A cidade tinha um ânimo, uma vibração muito interessante. Era uma cidade universitária, uma cidade para cima, em que a gente percebia as pessoas na rua, as pessoas conversando, confraternizando. E depois da tragédia, foi como se a cidade tivesse se coberto com um manto preto e que apagou tudo. Eu tinha certeza que onde ela ia era seguro. Que todos os pais têm essa sensação de que os filhos saem e que voltam, porque a minha saiu e não voltou. Um símbolo daquela noite, um símbolo daquele desespero. Foi uma imagem que percorreu o mundo de uma pessoa que estava dentro da boate, conseguiu sair e decidiu voltar para dentro da Kiss para salvar várias pessoas. Depois se descobriu, o nome dele é Ezequiel. Se descobriu que ele salvou 15, 20 pessoas de dentro da boate. E nessa imagem, ele aparece em meio a todo aquele incêndio, todo aquele caos, carregando um menino desfalecido nos braços. Uma energia assim, uma adrenalina, uma vontade de ajudar, sabe? Que não tem explicação. Eu não senti momento nenhum fraqueza no corpo. Acho que essa foto simboliza um pouco, Fábio, do que foi aquele momento. Simboliza um pouco dos heróis anônimos dessa tragédia. Que assim como Ezequiel, teve muita gente que conseguiu uma força do além para conseguir ajudar. Pela primeira vez em cinco anos, Ezequiel encontrou pessoalmente o autor da imagem, que virou um dos símbolos da tragédia. Ele estava fazendo muita força, né? Muita força, mas que ele representava, que ele não ia deixar aquela pessoa cair de jeito nenhum. Bruno Krolick, o jovem resgatado por Ezequiel, morreu dias depois. E a gente via nos pais, especialmente nos pais, mas irmãos, amigos das vítimas, a vontade, a necessidade que eles tinham de dizer quem eram aquelas vítimas. E uma história, foram várias que me impactaram, mas uma história em particular foi a de uma menina chamada Chayana. Ela tinha o sonho de ser cantora, já cantava profissionalmente. E eu me lembro que os pais dela foram algumas das pessoas que praticamente nos abordaram para falar sobre a filha, porque eles queriam realizar o sonho da filha. O sonho da filha, cantar na televisão. Então, de alguma forma, o nosso trabalho permitiu que esse sonho fosse realizado. Chayana começou a carreira de cantora aos 16 anos. Ela fazia shows em formaturas e eventos da cidade. Chegou a gravar dois CDs, este último com 11 canções inéditas. E tudo foi gravado neste estúdio, que fica nos fundos de casa. Queria que o Brasil conhecesse... A voz dela, pelo menos... Eu quero que o Brasil conheça. Ela foi cantar para os anjos mesmo. Eu acho que não tem quem não passe hoje na frente da Kiss e não sinta uma carga muito pesada naquele prédio. Aqui que é onde eles morreram, eles se foram, eles partiram, né? Para deixar e fazer essa homenagem a esses três. Ainda que as coisas tenham mudado, que as paredes não sejam mais da mesma cor, é impossível não olhar para aquele prédio e não olhar o letreiro, não olhar a cinza, não ver aquilo que a gente viu naquele dia. A espuma acústica foi colocada recentemente na boate. A intenção era abafar o barulho lá de dentro, que começava a incomodar a vizinhança aqui do lado de fora. Só que esta reforma não foi vistoriada pelos bombeiros. A boate Kiss funcionou durante três anos e meio. E segundo as investigações da polícia, jamais operou um único mês dentro da lei. Uma das perguntas que ainda revolta os familiares é como a boate ficou aberta todo este tempo, sem que as autoridades tomassem providências. Que extintores não funcionavam, de que os extintores pudessem ser adquiridos, inclusive falsificados alguns. Há indícios de que esse elemento pirotécnico, esse Sputnik que foi jogado, ele era um elemento para ser jogado ao ar livre. O jogo de empurra começou com o secretário de comunicação da prefeitura. A prefeitura não é responsável. A prefeitura estava com toda a documentação do meu lado e a fiscalização que lhe competia foi e veio. O Matheus é um menino de 20 anos, foi atleta da seleção gaúcha, seleção brasileira. Fez muitas cestas. Meu Deus, o que vai ser de mim agora? O herói que deu a vida dele. Indignação, revolta e, assim, ó, falta de fé na justiça. A gente está, assim, bastante confiante nas decisões da polícia. A gente vai ter... Acho que os familiares vão ficar satisfeitos. E chega num tribunal, numa quarta câmara, e eles são julgados banalmente com qualquer crime simples e mandam libertar os quatro. A gente tinha uma esperança, uma confiança, que eles iam permanecer presos. Os familiares ainda convivem com a revolta e a desilusão. A demora no julgamento dos acusados pelo incêndio só aumenta a dor e a desconfiança de que o caso quis ainda está longe de acabar. Segundo nós ficamos sabendo através da imprensa, nós fomos condenados a pagar todas as despesas de desintoxicação das coisas dos filhos que estavam lá dentro daquela boate. Esse plenário do Fórum de Porto Alegre foi construído para receber o julgamento que será o maior da história no Rio Grande do Sul. A gente está, assim, bastante confiante nas decisões da polícia. A gente vai ter... Acho que os familiares vão ficar satisfeitos. E chega num tribunal, numa quarta câmara, e eles têm julgado banalmente com qualquer crime simples e mandam libertar os quatro. A gente tinha uma esperança, uma confiança, que eles iam permanecer presos. Os familiares ainda convivem com a revolta e a desilusão. A demora no julgamento dos acusados pelo incêndio só aumenta a dor e a desconfiança de que o caso quis ainda está longe de acabar. Segundo nós ficamos sabendo através da imprensa, nós fomos condenados a pagar todas as despesas de desintoxicação das coisas dos filhos que estavam lá dentro daquela boate. Esse plenário do Fórum de Porto Alegre foi construído para receber o julgamento que será o maior da história no Rio Grande do Sul. Essa era a nossa visão ali, né? Que a gente ficou o tempo inteiro na plateia ali, no público, né? Que assistia o julgamento. E eu acho que quando veio a notícia de que ia ter esse júri, todo mundo da imprensa se preparou muito, porque era uma grande missão. Era o maior julgamento da história, o maior júri da história. Começou nesta quarta-feira o júri popular histórico que vai decidir o futuro dos quatro réus pelo incêndio na boate que... Uma manifestação indevida do jurado coloca efetivamente tudo a perder. 14 pessoas que estavam na boate estão previstas para prestar depoimento. Depois, 19 testemunhas serão chamadas. Os réus, dois ex-sócios da boate Kiss e dois integrantes da banda gurizada fanangueira vão à júri popular. E eu acho que uma das questões mais importantes é que ao longo desses 10 anos a gente teve N reportagens, N matérias, notícias sobre vítimas, sobre tratamentos, sobre familiares, sobre bombeiros, pessoas da prefeitura, engenheiro, os sócios. Só que era tudo algo assim que ficava meio separado, né? Então, eu acho que o julgamento, ele tinha essa força de que ele ia reunir todo mundo nesses 10 dias. Justiça, justiça. É uma condenação que, para mim, é inquestionável. Todos esses anos, todo esse tempo, a gente esperando, sofrendo. E a justiça nada. Do lado do Foro Central de Porto Alegre, uma tenda foi montada para receber as pessoas. Atendimento médico e psicológico também foi disponibilizado. O júri do Luciano Bonilha foi marcado para 2020, março de 2020. E ele seria julgado sozinho lá em Santa Maria. As pessoas queriam meio, especialmente eles, né? Que eram os réus ali, não queriam falar antes, né? Do julgamento, queriam se distanciar, especialmente o Luciano. Ele seguiu a vida, ele seguiu trabalhando, ele queria se distanciar dessa tragédia. E aí a gente pensou, bom, chegou a hora de tentar ouvir ele. E aí começou a negociação para a gente ver se conseguiria, né? Ouvir o lado dele. E foram alguns, um tempo aí, falando com os advogados, até que ele disse, não, eu quero falar. A gente exibiu a entrevista do Luciano Bonilha no SBT Brasil em 2020, pouco antes da data em que ele iria a julgamento. Luciano Bonilha, réu na tragédia da Boate 15 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, fala pela primeira vez a uma emissora de televisão brasileira. Ele é acusado de comprar os sinalizadores que provocaram o incêndio. Não pode imaginar que tu vai entrar dentro de uma casa que seja um labirinto, que tenha espuma, que seja tóxico e que possa matar as pessoas em 3, 4 minutos. Eu acho que se criou durante o julgamento uma ideia de que, como havia muitos culpados, os réus que estavam lá não eram exatamente os principais culpados nessa tragédia. E isso foi muito forte porque a gente começou a ser muito criticado, a gente como imprensa. Ah, mas coitados, eles não tiveram a intenção. Ah, coitados, eles não pretendiam causar tudo isso. E aí a gente olhava os pais despedaçados. Eu ficava pensando, mas e a culpa é de quem é deles? Ah, mas a culpa na verdade era do poder público. Ah, mas a culpa na verdade foi do Ministério Público. A culpa foi de quem não investigou. A culpa foi do engenheiro. A culpa foi dos bombeiros. Eu não faço assim! Eu não faço assim! Vamos, vamos lá, senhoras. Vamos, senhoras e senhores. Foi muito duro olhar para aquelas famílias porque elas estavam naquele momento também se sentindo sozinhas. Ninguém vai dizer aqui que vocês queriam matar as pessoas. Não é isso que se está dizendo aqui. Não estou chamando esses rapazes, esse senhor de serial killer. Não estou. Mas, por outro lado, se um serial killer mata 10, 15, na boate que morreram 242. Sempre se acreditou na sorte. Passa tua dor para mim! Passa tua dor para mim! Me entubaram as pressas. Aí, eles até falaram. Desculpa. Querem me prender? Me prendam. Eu estou cansado, cara. Eu sei que perderam gente. Meus caras, eu perdi um monte de amigo, cara. Eu perdi funcionário. Vocês acham que eu não tinha amigo lá? Eu não tinha que pensar que eu ia fazer uma coisa dessa, cara. Na conformidade da votação realizada pelo conselho de sentença, declaro condenados os réus Elissandro, Mauro, Marcelo e Luciano. A minha família tem a maçã pelo que nós passamos. Eu achei que eu não ia conseguir chegar aqui hoje, nesse dia, nesses nove dias de julho. Os pais que passaram isso sabem o que é perder um filho. se tu tá alegre, eu lembro do Ariel. Se tu tá triste, eu lembro do Ariel. Então, isso é uma coisa que a gente vai levar pro resto da vida. Deixa eu te dar um abraço, por favor. E eu acho, assim, que a gente tentou se preparar, mas foi muito, foi muito forte. Nós até silenciamos as famílias no plenário pra que elas não se manifestassem, pra que elas não se manifestassem, pra que elas não anulassem o julgamento. E nós esperamos que agora as cortes do Brasil possam fazer sua parte. A justiça do Rio Grande do Sul anulou agora há pouco por dois votos a um o maior júri da história do Estado. Como fica a situação dos réus a partir de agora? Com a anulação... A justiça do Rio Grande do Sul